Música 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 Eu sou o Lucas! Estou fraguinha! Eu tol. Eu tol. Porque o meu computador, ele está passando. Eu vou te ensinar sobre o livro. Então quando ele diz... Eu vou te ensinar... Eu vou te ensinar... Já vou te ensinar. Eu vou te ensinar... Eu vou te ensinar... Eu vou te ensinar... Eu vou te ensinar... Assim... Atenção do double leds aqui, atenção! Atenção do double leds aqui, atenção! Atenção do double leds aqui, atenção! Vamos no caso, é agora! Vamos! 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 Não pode jogar a calça na próxima. Passou 4, está excelente. Falta 10 minutos Braguinha. Excelente. Isso, muito bom. Atenção, atenção com a entrada na perna, hein? A esquerda. Braguinha, quando ela entrar na sua perna, empurra ele. Tira as costas no amarelo. Não fica com as costas no amarelo. Circula. Não para na frente. Vamos, vamos, vamos chegar. Não deixa armar. Chega. Vamos chegando. Batista, vai afundando atrás. Queda. 5 minutos, Batista. Vamos. Atenção com a entrada nas pernas. Atenção. Foi meia luta. Entra. Entra. Descansa o Braguinha. Descansa o Braguinha. Confiante, Braguinha. Olha as pernas dela também. Não pisa no amarelo, Batista. Não fica com as costas na linha amarelo. 4 e meio, Batista. Olha, atenção do moleque aí. Atenção. Atenção no remite da luta. 2. 2. 2. Braguinha. 4 e meio, Batista. Ó, tem menos da metade. Braguinha, presta atenção agora sem pegada, beleza? Isso, sou excelente, Braguinha. Isso, baça bem. Se ajeita direito antes de subir. Qual a coisa de virar? 4 minutos. Baixa essa perna, gente. Agora, Batista. Vai começar a imprimir o hit. Começa a imprimir o hit. Vai na pressão. Tá. Vai imprimindo o hit. Vai imprimindo o hit. Vai imprimindo o hit. Vai estar ajeitando. . Vem vindo. Vem vindo. . Vem vindo lá. . Vai chegando onde, Batista. . Ô Batista, toda hora que você tá chegando, ele tá ficando de pé de novo, entendeu? Então o jogo tá certo. Continua abafando. Batista, não solta aquela escolha de pé. Você tá chegando toda hora e ele tá ficando de pé pra arrumar de novo. Então, acabou a batata, aí, aí, queda, queda, fica prendendo, fica prendendo. Pega o Pesadão, pega o Pesadão. Ae, atenção. Opa, o passagem. Não deixa a passagem. Não deixa eu tirar. Pega o Pesadão. Pega o Pesadão. Pega o Pesadão. Pega a esquerda, fica o Pesadão. Pega o Pesadão. Pega o Pesadão. Pega o Pesadão. Não tem vantagem da passagem que ele já... Ele pegou de 4 pra botar na pivot. Não aceita a pivot, não. Sai da pivot. Vai da pivot. Braguinha, tem muito tempo ainda, Braguinha. Olha, Braguinha, olha pro tempo. Olha pro tempo, tá calmo. Olha aqui. Não para. Será que ela me deu a direção? É bem grande. Então, vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Batista. Sem jeito. Vamos, vamos. Aí foi pra você. Vamos, vamos, vamos. Onde foi pra você? Vai, ele vai querer chegar aí. Vai que ele vai ter que se mexer. Vai que ele vai ter que se mexer, vai, busque a louca! Braguinha, vamos fazer aquela da pit, Braguinha. Ele quer pular a perna pra cima, dançar. Puxa o joelho dele. Pra afastar a perna. Vamos trabalhar, pregui. Vamos arraspar. Confira aqui. Boa cidade. Amor, vamos batistar. Amor, vamos batistar. Pra quê? Vamos cometer a coxa dele. Para aí! Vai chutando! Vai tirando os seus joelhos! Isso! Vamos! Tira o joelho! Vamos! 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 Tira o joelho! Vamos! Não para batistar! Não para batistar! Parado de cima! Tira o joelho! Vamos! Tira o joelho! Vamos! Puxa o joelho! Um e meio! Um e meio! Um e meio! Um e meio! Vai! Vai! Não para! Vamos dar conta de movimento da frente, Braguinha! Congelou em cima! Não tá parado! Vamos! Vamos! Puxa o joelho! Puxa o joelho! Não solta a calça! Não solta a calça! Vai! 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 Vem! 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 Não para quem não está! Vem! 40 segundos! Vem! Vem! Vamo! Chama! Vai! Vamo! Não para! 30 segundos! Ele não vai chamar a Braguinha! Vamo a Braguinha! Vamo! Pega! Pega! Pega isso! Pega! 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 Ciga Pega! Siga Pega! ? ? ? ? ? O que é que é o que é o que é o que é? Aplausos Aplausos